A COVO está de volta para mais uma ronda de o que é que eu vou ler e neste caso vai ser julho e em julho, aliás ainda antes de julho obviamente, uns meses antes, aqui a COVO recebeu um recado que por requerimento e ameaça do The Night e dos gatos The Night, porque a COVO tem medo de gatos, óbvio. Um dos livros que vai sair na COVO em julho é o Neverwhere do Neil Gaiman, portanto COVO já sabes que em julho um dos livros é o Neverwhere e portanto agora vou tirar apenas três papelinhos, um, dois e três e depois vou à procura do Neverwhere daqui a pouco. Então vamos a isto, o primeiro papelinho fantástico, The Eye of the World de Robert Jordan, que eu já estava à espera que este lhe precise em imenso tempo, e este vai de certas a qual ser aquele que vai ficar para trás, é o Criminosa ou Inocente da Margaret Atwood, porque eu normalmente tiro quatro livros, mas são raros os meses em que eu leio os quatro livros. Ah, fantástico! Um livro à minha escolha do This World do Tara Pratchett. E, antes de buscar os livros, vamos tirar os desafios aqui do Farol. Depois, entretanto, este mês... não, em junho eu já devo dizer, devo ter dito quais... como é que estavam a correr estes desafios, porque eu nem sempre me lembro de falar deles. Um livro, o primeiro desafio, um livro com uma figura humana na capa... Pode ser qualquer coisa, eu já decido o que será... Um livro que já deverias ter lido... todos, bastante. Vou buscar os livros. Isto estava difícil hoje, encontrar os livros todos. Bom, vamos começar então. Criminosa ou Inocente, da Margaret Atwood, que é o Alias Grace, da Margaret Atwood. Eu não sei... Esta é a edição antiga que já existia traduzido para português nestas edições de livros do Brasil. Entretanto, o livro foi reeditado recentemente. Eu acho que também um pouco por culpa de Margaret Atwood estar um bocadinho na moda, mas também por... a série ter sido adaptada para... a Netflix? Acho que foi na Netflix, se não foi na Netflix, não interessa. Há de ser outra coisa qualquer. Mas digo-vos que é daqueles livros que... Ele já está... já é o segundo ano em que eu meto este livro na couve. E eu acho que vai ser o segundo ano em que ele vai manter-se por ler. A não ser que eu o substitua por um outro livro da Margaret Atwood. É uma possibilidade. Tenho aí mais livros dela. Do Terry Pratchett. Este será um dos próximos livros que eu quero ler dele. É o Masquerade. É da série das bruxas, que é uma das minhas séries preferidas e que está quase no fim. Tão triste. E mete ópera. As bruxas vão à ópera. Será que é o fantasma da ópera? Será que é inspirado no fantasma da ópera? O que é giro entre estas referências com as bruxas é que a Granny Witherwax não lida muito bem com ver, por exemplo, teatro. Dá-me ao resultado. Logo no segundo livro das bruxas parece-me ser em que... Sabem aquelas pessoas que estão a ver uma peça ou que estão a ver um filme e passa a vida a comentar as coisas em voz alta e toda a gente ouve? Agora imaginem isso numa peça de teatro, com os atores a ouvir aquilo que a pessoa está a dizer. E a acreditar que as coisas estão mesmo a acontecer. Agora imaginem isso na ópera. Os resultados prometem ser hilariantes. Bom... É desta. Se tudo correr bem, é desta. The Eye of the World, do Robert Jordan. Finalmente vou entrar na Roda do Tempo. Ou seja, na série da Roda do Tempo. E o primeiro livro é este. Existe uma prequel, um livro que se passa anteriormente ao The Eye of the World, que agora não me recordo o nome, mas sei que é verde. Porque é o único livro desta série que é todo verde. Das edições que eu tenho. Mas já me disseram porque este livro se lê bem, ou que se lê melhor, ou que deverá ser lido depois do quinto. Portanto, eu vou começar com o The Eye of the World e depois logo decido quando leio esse. Até porque é um livro ligeiramente mais pequeno. Porque é sempre bom. Toda a gente, ou pelo menos muita gente aqui do Youtube, já leu o Never Wear. Ninguém tem uma capa tão bonita como a minha. Digo eu porque eu gosto mesmo desta capa. Aqui está a edição que eu tenho do Never Wear. Estas edições têm capas ilustradas pelo Robert McInnes. Já um senhor da sua idade avançada que fez capas para muitas Pulp Fictions. Este tipo de capas é sempre aquilo que eu gosto. Não é daquilo que eu gosto mais, mas é daquilo que eu gosto bastante. E pronto. Toda a gente me recomenda este livro. Passa-se em Londres. The dark classic of modern fantasy. Portanto, soa bem. Londres subversiva. Soa sempre bem. Diz a pessoa que ainda não conheceu Londres. Nem sabe se alguma vez irá conhecer Londres. Mas isso, são conversas para outras alturas. Never Wear, do Neil Gaiman. Por ameaças The Night. Ameaças à couve, não à minha pessoa. Ela apenas insistiu que eu lesse o livro. E eu disse-lhe que estava à espera da decisão da couve. E pronto, então ela decidiu convencer a couve que eu lesse o livro. E eu, tudo bem, vamos a isso. Um livro com uma figura humana na capa, mas que também dava para um livro que já deveria ter lido. The Queen of the Damned, da Anne Rice. O terceiro livro da série das Crónicas dos Vampiros. Que é uma continuação direta do... Agora digo aqui um branco. Do Vampire Lestat. E que eu deveria ter sido lido do ano passado. Aliás, tem aqui o papelinho do ano passado. E agora vai ter o papelinho do ano passado. Estão a ver a diferença do tamanho dos papéis que eu fiz de um ano para o outro. Os dos deste ano são estas Michordices pequeninas. E os do ano passado. Leia-se como deve ser. Já sabes, os papéis para 2021 têm que ser grandes. Até porque são mais fáceis de dobrar. E, portanto, esta Guarata não tem, não, mais dois papéis. Se aguentar no sítio. E então, para... Um livro que já deverias ter lido. E, por acaso, todos estes estavam desarrumados porque eu estive a gravar outros vídeos. São... Livros que eu já deveria ter lido mesmo, há muito tempo. Onde vou começar com um deles, que é... Vou começar com um deles. Obviamente que eu teria que começar com um deles. Não podia falar dos três ao mesmo tempo. The Night Eternal, do Guilherme Del Toro e Chuck Hogan. O terceiro livro da trilogia The Strain. Que, salvo erro, foi traduzido para o grupo português. Mas, que eu tenho a tendência para recomendar às pessoas, é para ir lerem a DVD. Que é absolutamente fantástica. E do qual eu deixei de ler porque queria ler os livros primeiro. Porque os livros têm mais detalhes. Mas, como BD funciona muito bem e é uma excelente adaptação dos livros. De uma maneira muito mais sintética. Mas é que não se perdem muitos detalhes. Mas perdem-se alguns, obviamente, não é? Este é o terceiro livro. Eu ando a adiar esta leitura há bastante tempo. Mas, se calhar já estava na altura, não me falo. Se calhar já estava. Outro é o Dune, do Frank Herbert. Porque eu comecei a ler este livro ano passado. E porque já disse que eu ia ler um dos destes desafios do Farol. Penso que foi logo em Janeiro. Estamos agora a entrar em Julho. E... não. Eu falo, ainda não leo. Mas pior que isso, é aqui o Books of Blood, do Clive Barker. Que, desde que eu iniciei este canal, quase há quatro anos. Vai fazer em Setembro. Só vai fazer em Setembro. Mas, quase há quatro anos. E ainda está por ler. E eu a dizer que vou lê-lo todos os anos. Meto em todas as TBRs. E nunca mais pego um livro. Shame. Shame. Muito shame on me. Não é shame nenhum, mas... Outros livros. Olhem. Até está aqui. Outro que tem o papelinho do ano passado. Portanto... Digam-me, destes 3, qual é que acham que eu devo valer? Votações. Votações nos comentários. Não significa que eu vou ler aquele que vocês escolherem. Mas... escolham. Portanto... Ah! Julho. O livro... O de Dark Tower. É o The Wolf of the Color. Mas... Eu sei que houve aqui um mês em que as coisas não correram muito bem. Em particular em Maio. Porque eu atrezei-me imenso a ler o Wizard and Glass. Não sei como é que vai ser. Se por esta altura já... Tenho as coisas todas em dia. Mas... De qualquer maneira... Para quem queira estar atento a isso... O livro de Julho é o The Wolf of the Color. Pronto. Estes... Vai cair tudo. Estes são os livros. É uma pilha bastante interessante. Eu agora vou virá-los ao contrário para ter... Um... Uma coisa para tirar... Para poder... Ter uma imagem... Porreira. Por hoje é tudo. E... Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.